Atenção pra vocês, eu vou cantar, o que é o abuso e o zezéia, são dias e ofertas pra você aboçar, sempre que na TV ou no rádio... É, costumo dizer que eu sou um ser urbano tecnopop, viciado agora em computador tecnoshop. Eu sou, na verdade, uma pessoa materializada em Belo Horizonte e que, por ter sido materializado lá, ou seja, nascido em Belo Horizonte, fui influenciado pela geografia de lá, muitas montanhas, e a montanha leva a gente à introspecção. E a introspecção me conduziu à expansão, porque é impossível você expandir sem se introspectar. Então, eu tive a sorte de ser influenciado por minha irmã através de livros que ela lia, e eu quis aprender, vi os meus irmãos. Eu sou um filho precoce, sou um filho raspa do tacho. E eu cresci rapidamente, amadureci rapidamente e construí a minha vontade de me comunicar através de uma série de ferramentas. Uma delas é a igreja, eu fui educado na igreja católica e queria me tornar um padre, era coroinha. Então, assim, tudo isso aconteceu em Belo Horizonte. Eu observei, aquilo foi um laboratório para observar como que as pessoas reagem em um ambiente de introspecção, de buscar evoluir a sua mente, o seu espírito. Comunicação é justamente você poder compartilhar o que você praticou na sua vida e que foi algo positivo e você comunica essa ação. E aí nós vivemos nesse processo recorrente. Mas o que me trouxe a esse ambiente de São Paulo, o que me trouxe... Porque antes de estar fisicamente em São Paulo, eu estava em Belo Horizonte fazendo sapateado, tap dancing. Eu assisti o Pregister sapateando e eu disse, se esse moço faz o soco aos pés, dá para mim como faz? E se é verdade, eu vou fazer também. Passo a entender que eu sou do tamanho do que eu determino na minha mente. O poder está aqui, emana do meu pensamento. Penso, crio e materializo. Aquilo que eu determino. E aí começou a minha saga. Trabalhei com aproximadamente 14 anos. Depois de ter feito sapateado, eu fui trabalhar com Oswaldo Montenegro, Cássia Hélia. Né? Mongó. E outras pessoas incríveis, né? Naquela ocasião, Madalena. O próprio Oswaldo. Quando eu tinha mais ou menos 14 anos. Depois eu comecei a fazer balé. Balé clássico. Né? Com a influência da escola russa. Isso em Belo Horizonte. Depois eu fiz moderno. Marta Graha. E de lá... Trai um grupo chamado Camaleão. De lá eu vim para São Paulo. Conheci um diretor lá chamado Luiz Arrieta. Que era o diretor do Balé do Santo São Paulo. E vim para cá. Para ampliar meu conhecimento técnico. Eu sou apaixonado pela ciência. A ciência. A ciência. Eu via os bailarinos russos, os bailarinos cubanos dançando e faziam coisas incríveis. E eu olhava e falava assim. Mas por que que eles fazem? Dão 10 piruetas e aqui no Brasil é mais complicado. E aí, com essa busca, eu entendi que existe uma ciência por trás daquela movimentação. Não é um pó de pirim-pipi que caiu na cabeça deles e eles começaram a dançar. Então, o que ocorreu na minha percepção é que o brasileiro nem sempre teve acesso à ciência. Nem sempre teve acesso à tecnologia naquela época. Comecei a meditar sobre esse assunto em 79. Desejando me comunicar. Ok. Como é que deu esse contato para o mundo de publicidade através das campanhas da CIA? Antes disso, eu estava fazendo um musical chamado Emoções Baratas. Com as músicas de Duke Hélio, com a banda dos Heartbreakers. Dirigido pelo José Posse Neto. E o José Posse Neto, naquela ocasião, se tornaria o diretor da primeira campanha publicitária. Da CIA. E aí, foi aberta uma audição para localizar uma pessoa que pudesse expressar-se com o corpo, dublando uma voz que já estava determinada, que é do Josias Damasceno. baseado no filme Os Caras de Pau, Capcari. Então, eu recebi a trilha sonora, construí um personagem com as minhas influências, que é do James Proud, Tony Tornado, Elis Regina, Fred Astaire, Ella, etc. Eu peguei toda essa influência, joguei no processador e saiu o personagem com os olhos arregalados, dançando e tal. Eu estava dublando a música do Amuse, Use, C&A. E aí, eu fiz um teste. E nesse teste, foi aprovado de forma unânime. E foi para o ar. E ao ter ido por essa campanha, gerou uma comoção nacional, por uma razão ou por algumas. Naquela ocasião, o povo brasileiro estava passando por uma crise muito forte, financeira. onde o líder político, naquela ocasião, fez uma movimentação e tomou todo o dinheiro da população, deixando todo mundo com 50 reais no bolso. Eu era o contraponto disso. Onde as pessoas estavam deprimidas, apareciam sorrindo, com o olho arregalado, e diziam coisas fisicamente para que as pessoas pudessem não se colocar a refém de aquilo. Mas elas saiam dançando. Atenção! Para vocês, eu vou contar o que é o Amuse, Use, C&A. Então, eu estava com essa energia que ela vive em mim, dizendo para as pessoas, Atenção! Para vocês, eu vou cantar. Então assim, foi um choque de realidade. E as pessoas compraram esta proposta. Eu digo as pessoas no Brasil, o povo brasileiro. Tornei-me, então, conhecido nacionalmente. E quando a campanha ia para o ar, todas as pessoas corriam para a loja para comprar e absorver essa energia. Esse astral. E foi assim, ao longo de muitos anos acontecendo. E muita coisa aconteceu paralelamente com essa comunicação. O primeiro garoto propaganda negro chama-se Edson Arante do Nascimento. Ele foi o garoto propaganda do Brasil no mundo. E ele ainda é. Então, ele puxou a fila com as características dele. E nós que somos, às vezes, brasileiros, nós esquecemos de agradecer todas as referências. Nós temos aí o Wilson Simonal. Nós temos aí o Pauli Tornado. Nós temos aí o Mussum. Temos um cara da COFAP. Temos muitos caras que apareceram. Mas, por razões várias, não assumiu esse protagonismo que eu assumi. Porque o nível de loucura que eu tenho pelas coisas que eu faço é gigantesca. Eu amo demais estar aqui conversando com vocês. Eu acho isso, para mim, a melhor coisa da minha vida. O melhor momento da minha vida está aqui. Então, quando essa intensidade se faz presente e ela atravessa a tela, as pessoas se identificam com essa grandeza e ganham potência. E muitas pessoas que apareceram, negros que apareceram, não se colocaram dessa forma tão intensa como eu me coloco. Então, por isso que pareceu que eu fui o primeiro, mas talvez seja o primeiro mais intenso nesse propósito de colocação. E a minha intensidade, ela se faz presente a cada segundo. Sabe? Eu amo esse país, por exemplo, que eu estou e que nós estamos. fiz música em homenagem ao nosso país. Nesse país a gente abraça o mundo inteiro. Qual o tipo de artista eu gostaria de ser hoje? Eu não gostaria de ser nenhum artista. Já sou. Sabe? Eu não tenho desejo de pedir nada. Eu só posso agradecer porque eu já recebi tudo que eu mentalizo já é real. Eu sou uma pessoa que entende que não se pede nada, só se agradece. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou.